Porque é um curso super atual, né isso? É um curso que tá em alta, é de graça, então assim, é muita oportunidade, né? Boa tarde. Exatamente, boa tarde, boa tarde a todos os espectadores. Exatamente, a gente tá chegando em João Pessoa pra dois dias de treinamentos gratuitos, aí então vai ser terça e quarta-feira, e aí tem sessão de todos os tipos, todos os temas, todas as audiências. E tem praticamente pra todos os caminhos do mercado de trabalho, todas as profissões, tem até pra jornalista que eu vi. Exatamente, então a gente tem aí basicamente quatro sessões, uma de marketing digital, um pouco mais ampla, super atual, pra todo mundo que quer começar aí no mercado de trabalho, quem tá em busca de emprego, até mesmo quem é empreendedor e quer aí aumentar, melhorar, exatamente, a visibilidade online das empresas. Depois a gente tem uma sessão pra mulheres, que é focada no desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres, uma sessão pra jornalistas e uma sessão pra professores, então pra todo mundo que quer aí melhorar o sistema de aprendizado com os alunos, com ferramentas digitais. A gente sabe que pra esse mundo da educação, o Google oferece ferramentas que são incríveis, que os professores podem aplicar em sala de aula e assim é um ganho tremendo, não só pros estudantes, pros professores, mas como pros pais também. Então essa palestra, quem é pai, quem é professor, quem é estudante pode ir, né? Interessante. Sim, super. Inclusive a sessão de professores, um dos temas que a gente trata, que é super atual, é segurança na internet. Então a gente sabe que as crianças hoje, enfim, elas vivem online, com telefone. Não tem como proibir. Exatamente, então a gente tem todo um curso, uma palestra e um material, inclusive impresso, que os professores e os pais podem levar pra casa, com dicas de como você educar as crianças pra navegarem online na internet também. E pra jornalista, quem trabalha nessa área de comunicação, a gente sabe que esse mundo digital cresceu muito, as redes sociais, as empresas precisam ter esse serviço e precisam estar preparadas pra isso. Como é que o jornalista pode usar uma ferramenta do Google pra estar nesse mercado? Na verdade, o curso de jornalistas vem trazer uma gama de ferramentas, todas elas são gratuitas, então, de análise de dados, de Google Trends, então, Google Trends é a tendência de buscas no buscador do Google e é de graça e é aberta, então como que o jornalismo hoje pode usufruir desses dados pra deixar todo o programa, enfim, e as matérias jornalísticas mais ricas. Um conteúdo, né? Totalmente. A gente vai falar de YouTube, a gente vai falar, inclusive, de mapas, de visualização de dados do Maps, pra uso também em matérias, então é super bacana, com ferramentas super práticas. Então, gente, olha, é interessante pra qualquer área, entendeu? Marketing digital, ferramentas do Google pra jornalistas, pra educação e é de graça, tem vaga ainda? Tem vaga ainda, corre lá pra se inscrever, é completamente gratuita a inscrição. Então, pra se inscrever, o link é gdegato.co, então g.co barra evento João Pessoa, bem facinho, tudo junto. Então, super fácil, tá aqui na tela, então g.co barra evento João Pessoa, tudo junto. Então, gente, olha, de graça, vai acontecer lá no Teatro Pedra do Reino, uma ótima oportunidade. Sai com algum certificado? Sim, senhora, todo mundo que participar. Certificado do Google, é um senhor certificado. Muito obrigada, Helena, por estar aqui, por trazer essas dicas de oportunidade. Eu me inscrevi no de jornalista, hein? Que bom, vou aparecer lá. Obrigada, Helena. É oportunidade aqui no Tambaú da Gente, oportunidade pra você que tá em casa e quer dar essa virada aí, nessa segunda-feira, é a hora de mudar. Ainda no quadro de oportunidade, a gente quer saber quais são as vagas que o Cine tá oferecendo essa semana pra você que quer sair do desemprego. Então, eu vou chamar o repórter Everton Corrêa.